Você fazia parte de uma quadrilha, é isso? Você tem contato com eles? Não, não, não. Morreram cinco. E eram quantos? Em torno de doze. Mas você nunca deu tiro em ninguém? É que são... é muitos tiros. Morre muita gente. Na verdade... Não sabe qual saiu da sua arma. Quem matou, quem não matou, se foi polícia, se foi... Eu levei sete tiros. Tem umas balas todas. No corpo? Aqui tem uma. Não dá isso aí? E tem uma dentro do cestico. Como assim? Não, a senhora não põe a mão aqui assim. Verdade? Pega ela? Aí eu não vou para a mão. Verdade? É mesmo. Como é que você alojou aí? Eu levei um tiro assim, para dentro do cestico. Quem é que deu esses tiros? Tudo confronto com a polícia. Confronto com a polícia? Mas você trocava tiros com a polícia? Bastante.